Soda Lata Não tem gravado, nem aparelho, dentário, nem magro, sarnal Sou do gueto, da quizá, que eu sou do bicho Meus canucos continuam no lixo Meus cubicos continuam no lixo Ah, mas o dia O dia de chegar Onde eu, com os outros do meu país Felizes Ah, mera luta Que a minha voz reduz a um pacote do fuba Uma ilusão de miúda Que a minha voz reduz a um pacote do fuba Que a minha voz reduz a um pacote do fuba Muita birra fresca, bem mulata Não suporte, faca, nem gravada, nem aparelho, dentário, nem magro, salário Sou do gueto, da quizá, que eu sou do bicho Meus canucos continuam no lixo Meus cubicos 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 continuam no lixo O luta O luta Ba-bum Ding ding Doo-doo-doo-doo-doo-doo Ding ding Doo-doo-doo-doo Toodoo-doo-doo Ding ding Good job for the tour Obrigado.